Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas. Vai arriscar daí! Defendeu! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Ele mandou a bola pra frente. Rossi! Recebeu o passe! O assistente levantou a bandeira, hein? Gil! Fagner! Matheus Vital! Matheus Vital! Vai se mandando ali pelo lado direito. Camacho! Matheus Vital! Abriu o jogo lá na direita. Mandou ali na marca do pênalti. O chute! Gol! Corinthians 0! Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que o merda é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Fernando. Prepara sua garganta, Milton Leite. Porque hoje, você vai ficar sem voz de tanto gol que você vai narrar. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Está em boa posição. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A metida de bola para frente. Bahia. Acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no rígido. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Luan. Clayson. Gilberto. E lá vem a batida. Mais uma tampa ativa errada. Está faltando capricho. Vem a batida. Que beleza. Outro gol perdido, igual o anterior. Está pressionando, está prendendo duas oportunidades. O jogador está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Camacho. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Regou para o goleiro. Cássio. Meteu um bico nela. Lá para frente. Camacho. Matheus Vital. Luan. Camacho. Matheus Vital. Meteu ali pela direita. Olha que cruzamento. Chocou! Depois de bom cruzamento, o Evo na finalização. A defesa não pode deixar esse cruzamento sair. Dessa vez ele se safara. Juninho Capixaba. Juninho Capixaba. Clayson. Matheus Vital. Matheus Vital. Mal. Luan. Luan. Vai mandar a bola direto para o ataque. Que foguete! Mandou mal. O Corinthians está em vantagem do gol. Um gol, um gol, um gol. E o gol. Mas também há um gol. O Corinthians está em vantagem do gol. E o time parte em contra-ataque. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Luan. Everaldo. Pegou na trave. Chegou pesado e fez falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Clayson. Rodriguinho. Gilberto. Lá vem a batida. Grande defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo pra nada. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Tá fazendo muito do que acontece no segundo tempo. A fita o árbitro. A fita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Everaldo. 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 Camacho. Everaldo. Foi bem ali a defesa. Rodriguinho. Rossi. Esticou a perda e levou a melhor. Everaldo. Luan. Clemson. Juninho Capsaba. Meteu a bola pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Fernando. O Corinthians continua mantendo a vantagem mínima. Clemson. Clemson. Camacho. Não está conseguindo jogar graças à marcação. Se você diminui o espaço dele, é claro que ele vai ficar com mais dificuldade por organizar o ataque. Foi pro meio da área. Era só levantar a cabeça antes de bater na bola. Teria visto que não tinha ninguém, nenhum companheiro pra receber essa bola na área. Gabriel. Rossi. Chutão pra frente. Luan. Luan. Acelerou bem a jogada por ali. Não tem dúvida nenhuma. A volta está marcada. Rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho e sairia do estádio. Não tem computador que faça isso. Na boa, foi muita pretensão chutar direto pro gol. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Gilberto. Chegou bem. Recuperou a bola. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Luan. Everaldo. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Impediu o ataque adversário. O ranço está parado. Marcado impedimento. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A posição é boa. Rodriguinho. Everaldo. Vai meter pro... A batida! Essa era pra fazer 2x0. Que bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa. Vai ter gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Pegou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Luan. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Juninho Capsaba. Juninho Capsaba. Mandou a bola pro ataque. O Bahia arriscou. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. E o time perde a bola no ataque. Jogou a bola lá pra frente. Gilberto. Vai sair no chute. Gabriel. Jogou na frente pra ver o que dá. A posição é boa. Chocou. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Foi só o de 1 a 0. Mais 1 a 0 são 3 pontos. E a hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. E isso é melhor, claro. E o que você acha que tem que ser feito. Transcrição e Legendas Pedro Negri